E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai ver como a gente pode configurar a nossa DCLR e hoje não vai ter entradinha legal porque vai ser bem técnico esse vídeo ou eu posso fazer uma entradinha legal não sei, gostava da edição que vai decidir Mas então pessoal, hoje a gente vai ver como é que a gente pode configurar a nossa DCLR e não diria só a nossa DCLR, mas a nossa câmera porque todos os conceitos aqui vão ter particularidades que vão ter só nessa câmera aqui ou em algumas da linha dessa câmera mas os conceitos que eu vou apresentar aqui no vídeo de hoje ele segue em geral para a maioria das câmeras eu vou usar a nossa SL2 que foi a câmera que eu recomendei de entrada no nosso último vídeo e ela vai ser o nosso objeto de testes aqui no canal eu vou fazer muitos vídeos com ela, mostrando os menus então de uma forma mais simplificada em câmeras mais high-end como eu falei, vocês podem encontrar alguma configuraçãozinha a mais mas eu acho bom a gente começar com ela para a gente entender os conceitos básicos e o nosso menu principal ali de configuração mas vamos ver aqui na câmera como é que isso se organiza e quais os botões e como é que a gente configura essa câmera para vídeo Então a gente limpar o nosso cenário um pouquinho é importante pessoal, limpem o fundo de vocês vejam o que vocês podem melhorar arredar uma coisinha para o lado, tirar do quadro de vocês bom pessoal, então vamos às configurações algumas são particularidades minhas e outras são via de regra e algumas são meio termo entre as duas a primeira delas é que eu filmo em modo manual muitos filmmakers filmam somente em modo manual grande maioria deles porque não é legal que o vídeo de vocês fique mudando exposição de acordo com o que o vídeo vá se movendo que mude de exposição de take para take mas não no meio de um take que altere a exposição por isso que a gente normalmente filma em modo manual a SL2 a questão do vídeo é aqui no dial em cima a gente tem o dial de off, on aqui a gente vai para fotografia e mais um dialzinho aqui a gente vai para vídeo porém algumas câmeras da Canon como 80D, 6D Mark II o dialzinho para trocar o vídeo fica aqui nesse botãozinho onde a gente tem um dial para foto e um dial para vídeo se a gente trocar o switchzinho ele vai para esse modo de vídeo aqui tanto que esse barulhinho aqui que acontece quando eu troco aqui o dialzinho aqui em cima para vídeo é o barulho do espelho subindo e expondo o meu sensor para o meu live view é o mesmo barulhinho quando a gente vai fotografar pelo live view e não pelo viewfinder mas vamos começar aqui por essa tela básica aqui que nos aparece para o vídeo à medida que a gente vai portando o botão de info a gente escolhe quanto mais de informação a gente quer que apareça para a gente por exemplo que aparecem todas as minhas configurações dentro do modo Q que a gente já vai ver a gente tem um modo que aparece o histograma também se a gente apertar info mais uma vez ele some tudo isso e só me mostra o que está sendo enquadrado pessoal eu costumo deixar nesse modo aqui onde eu posso ver o meu shutter minha abertura e o meu ISO que são as coisas que eu mudo frequentemente mas eu uso modos como este daqui para verificar o meu histograma quando eu preciso mas o mais importante é o uso bastante o que não tem nada para conferir enquadramento bem nos cantinhos porque à medida que a gente tem esses elementos aqui bem nas bordas no extremo do nosso quadro a gente não vê se tem alguma coisa aparecendo bem no cantinho do vídeo como por exemplo assim a minha mão aqui nesse cantinho aqui ó se tem alguma coisa aqui por exemplo o servo AF aqui nesse cantinho eu não consigo ver que meu dedo está entrando em quadro então eu uso muito esse modo de visualização sem nada para a gente ver isso bom pessoal então vamos entender aqui uns elementos da tela básicos que eu acho importante a gente passar aqui aqui é a gente está no modo de camerazinha com M que é o modo de filmagem e modo manual a gente tem 2959 que é uma característica da Canon que só filma até meia hora ininterruptamente então a gente tem que parar de gravar ou ela para automático depois dessa meia hora e a gente começa de novo bateria o que que a gente entra no nosso menu de configurações mas o mais importante está aqui embaixo o meu microfone eu deixo ele em modo manual normalmente eu venho aqui no meu menu vem aqui nesse primeiro menu ali ó gravação de som eu estou indo tudo pelo touch mas a gente pode navegar também por aqui para os que ainda não tem a câmera mas a gente pode navegar das duas formas e eu normalmente deixo manual porque eu estou aqui dentro de estúdio gravando então eu cuido o meu volume e normalmente até em externo também grava em modo manual bom voltando aqui pessoal a gente vem aqui para o cantinho aqui que a gente tem o nosso servo AF porque no vídeo a gente sempre vai querer que ele procure o foco sempre por exemplo assim ó a minha mão aqui ó ele está buscando foco e agora ele foca na câmera a gente sempre vai querer esse modo de foco no vídeo porque né vídeo não é só uma foto é várias fotos em sequência ininterruptamente então a gente sempre vai deixar o servo ativado aqui a gente tem o shutter que a gente pode mudar por esse dialzinho aqui em cima vocês vão ver eu mexendo o meu dedo aqui ó a gente tem esse dialzinho aqui que muda o meu shutter para mim mudar minha abertura eu teria que clicar na minha abertura aqui na SL2 e a gente muda por aqui e eu setei esse botãozinho aqui ó na verdade ela já tem até um botãozinho próprio aqui do ISO que se eu clico nesse botão aqui do ISO ele também me abre a janela do ISO para mim configurar o ISO eu posso também clicar aqui no ISO e configurar o ISO por aqui algumas câmeras mais topo de linha como 80D ela tem um dial aqui que a gente pode ajustar duas coisas a gente tem um dial aqui para normalmente nosso chato e um dial aqui para nossa abertura se não câmeras com mais a 2 a gente tem que setar alguns atalhos para a gente fazer tudo pelo mesmo dial bom pessoal dito isso vamos as nossas características aqui o nosso shutter que esse nosso primeiro número via de regra é o dobro dos nossos quadros por segundo se a gente está filmando em 24 quadros por segundo a gente vai colocar o nosso shutter aqui ó em 50 se a gente está filmando a 30 quadros por segundo a gente vai colocar nosso shutter em 60 e se a gente está gravando a 60 quadros por segundo a gente não tem o 120 então o número mais próximo é o 125 e se tua câmera vai em frame rates mais altos como 120 a gente vai deixar lá no 250 porque não temos 240 mas o obturador que chega o mais próximo disso porque dá esse nosso motion blur aqui meu irmão vocês estão vendo como ela se move naturalmente isso se deve porque o meu chato ele está exatamente ao dobro da minha quantidade de quadros por segundo a nossa abertura não tem muito mistério é a mesma coisa como para fotografia quanto mais aberta mais luz entra na tua câmera e mais o boquê mais aquele fundo desfocado a gente tem e quanto mais fechada mais profundidade de campo a gente tem e menos luz que entra na nossa câmera e o ISO a mesma coisa aqui no sl2 infelizmente a gente só tem pontos inteiros mas é o isso é a mesma coisa aqui não é uma questão tanto de via de regra mas é um bom senso que eu recomendo para vocês câmeras com sensor cropado como a sl2 eu recomendo a gente ir com isso até mil e seiscentos três e duzentos passando assim há muito do limite quando precisa mesmo numa cena e câmeras full frame aí a gente pode ir em três e duzentos até seis e quatrocentos se precisar varia de algumas câmeras e marcas também em que não normalmente eu me mantenho nesses valores mas pessoal quem diz a fica muito granulado às vezes a gente precisa disso para salvar o nosso vídeo é melhor ter um vídeo granulado do que não ter vídeo nenhum bom já vimos o que essa parte mais básica que nos aborda então a gente vai vir aqui e teclar em Q no cantinho e vai abrir este menu aqui ou a gente pode voltar aqui e apertar aqui aqui ó na câmera apertando aqui a gente vai para este mesmo menu que é o menu lá de fotografia onde a gente vai colocar single shot tudo mais mas esse aqui é voltado para o vídeo então vamos começar lá pelo primeiro item da nossa lista que é os nossos modos de focalização a gente tem esse primeiro aqui que é o que eu mais uso que normalmente é o modo de focalização procurando o rosto e a nas câmeras mais novas com maior srp ou câmeras que tem tem até focalização pelo olho da pessoa é o foco inteligente é onde a gente vai colocar até no objeto dependendo das câmeras e ele vai ficar traqueando por exemplo se eu colocar essa lente aqui nesse canto do quadro o foco ele vai estar nesse pontinho aqui mas se eu mover ela para esse canto do quadro o foco vai seguir ela no caso não é o foco tá aqui em cima esse aqui tá um foco fixo e o nosso próximo ponto de foco é o que eu menos uso que é o foco em zona ele pega todo o nosso quadro aqui né onde tem dentro desse campo de foco que a gente vê aqui e esse foco em zona ele vai sonhando aqui e vai traqueando o foco dentro dessa zona bom pessoal eu não uso esse modo de focalização em zona porque no caso da sl2 ou até mesmo da 6d mark 2 câmeras full frame mas topo de linha na cano uma experiência não é muito boa normalmente ele perde o foco ou eu fico no foco esse primeiro que a gente viu que ele funciona rastreando as coisas na nossa tela ou a gente usa o ponto o ponto ou a gente usa esse ponto único de af que é a gente coloca um ponto aqui é um quadrado um pouco maior no vídeo né mas ele é exatamente um ponto único que é o caso que eu tô usando aqui em cima por exemplo se eu colocar minha mão esse lado do quadro aqui não tá sendo traqueado o foco nesse lado aqui nesse ponto único que na verdade está exatamente aqui na ponta do meu dedo ó ele tá traqueando o foco aqui mas se eu tiro ele traquei aqui para câmera porque eu tô num quadro extremamente fixo eu quero que ele foque nessa região dos botões aqui para vocês conseguirem ver o que eu tô mostrando aqui para vocês então eu utilizo esses dois para essas duas coisas por exemplo em eventos eu utilizo o ponto ao normalmente para produto a mesa de docinhos o bolo e aqui sempre que envolve pessoas ou movimento que eu vou mover com a câmera com slider ou até mesmo com o steadcam eu costumo utilizar mais esse e esse o bom do do pixel e do de câmeras touchscreen é uma coisa muito boa que eu utilizo o foco tocando na tela então eu realmente toco na tela para fazer o meu foco então é uma coisa boa das câmeras touchscreen sempre considere isso que foi até um fator que eu falei no meu último vídeo indo aqui para a nossa segunda configuração são os quadros por segundo nosso vídeo eu vou fazer um vídeo um pouco mais aprofundado de quadros por segundo mas é quantas fotos tem dentro de um segundo de vídeo porque não sabe o vídeo tem várias fotos dentro de um segundo que reproduzem um vídeo o mais comum pessoal é os 24 quadros por segundo 23.98 isso aqui eu explico um vídeo mais específico mas é a coisa que a gente fala comumente 24 quadros por segundo porque que ele é o mais comum porque ele me dá o look mais cinemático é o que o cinema usa que o hollywood usa para filmar seus filmes e tem várias coisas que a gente pode falar sobre quadros por segundo mas para se manter raso é o look provavelmente mais cinematográfico que a gente tem o nosso outro padrão pessoal é os 29.97 ou 30 quadros por segundo mais comumente utilizados em televisão rádio tv tv show várias coisas desse estilo mais programas de tele jornalísticos também a gente tem normalmente 30 quadros por segundo e pessoal se a gente quiser fazer alguma coisa de slow motion que a gente pega mais fotos por segundo e a gente estica esse tempo a gente grava em 60 ou quadros por segundo maiores como 120 240 se a tua câmera te possibilita fazer isso só que a gente vai utilizar quando a gente fizer em slow motion e aqui pessoal aqui a gente vai casar essa configuração de 60 quadros por segundo com o nosso shutter em 125 eu sempre vou ajustar esses dois juntos quando vim aqui em que se eu colocar aqui em 24 quadros eu volto aqui no meu shutter e coloco ele em 50 então a gente sempre vai querer trabalhar essas duas coisas juntas no nosso vídeo como eu falei vou me aprofundar mais nessa questão de quadros por segundo nos próximos vídeos isso aqui pessoal o zoom digital para que eu utilizo o zoom digital eu utilizo para conferir foco manual normalmente quando eu faço mas o zoom digital pessoal ele não funciona quando a gente tem esse modo de af a gente tem que mudar para foco pontual se a gente está no foco automático e aí a gente pode dar o zoom digital para conferir certinho o nosso foco ou em foco manual que eu dou o zoom digital ali às vezes de três a dez vezes coloco lá no ponto como é exatamente esse caso aqui e vejo se o foco também acertadinho eu faço aquele ajuste fino com o zoom digital mas essas câmeras mais de entrada esse zoom digital ele não pode ser gravado dessa forma quando a gente aperta o botão de rack ela volta ao enquadramento normal isso é normalmente só para conferir foco pessoal como essa funçãozinha aqui do canto e essas duas aqui elas são mais específicas da Canon e da SL2 eu vou pular essas informações e a gente vai para o nosso próximo ponto que é importante que é o nosso White Balance aqui na SL2 uma reclamação do meu último vídeo é que a gente não tem a possibilidade de a gente ajustar a nossa escala de Kelvin mas nosso White Balance é o balanço de branco do nosso vídeo eu recomendo que você sempre deixem em balanço de branco automático se vocês ainda estão começando no vídeo porque o balanço de branco automático das câmeras e aí é meio que unânime de todas as marcas já anda muito bom a tecnologia de balanço de branco ela anda muito boa eu sempre fotografo e filme automático e eu ajusto em pós alguma coisa que eu quero que ajuste quando eu tô filmando em estúdio aí sim eu vou usar alguns presets que eu tenho aqui dentro e no caso da SL2 como não consigo colocar manualmente pela minha escala de Kelvin ajuste branco certinho que eu quero tem que dar um ajuste em pós no caso da M50 que é a câmera que tá me gravando aqui em cima vou colocar um take para vocês de câmeras que vocês vão achar essa escala de ajuste de balanço de branco e é o que eu ajusto quando eu tô filmando aqui em estúdio que é o caso dessa gravação por exemplo bom pessoal aqui a gente tem uma parte muito importante do vídeo que para foto a gente acaba não dando muita bola para quem fotografa em rock em fotografa em jpeg já tá bem acostumado com essa aba aqui que as nossos pictures styles né a nossa parte da do nosso look do vídeo como é que ele parece porque quem fotografa em ro não dá tanta bola para essa parte uma porque isso aqui é aplicado somente ao nosso arquivo jpeg na câmera que a nossa colorização nossa saturação nitidez então é só o processamento de imagem dentro da câmera e o rock o maior arquivo cru ele vem sem nada disso a gente trata dentro do nosso computador no lightroom como essas câmeras de entrada a gente não tem a opção de gravar em ro só em câmeras bem mais avançadas e bem mais caras a gente tem que se atentar muito a isso que a minha filosofia é pessoal tratem o máximo possível da imagem de vocês dentro da câmera antes de levar para o computador porque tratem o vídeo vocês como jpeg ele não aceita tanta correção de cor se estourar branco a gente não vai conseguir recuperar se preto ficar muito preto é difícil a gente não trazer grão então cuidem o máximo disso dentro da câmera de vocês eu na que não pessoal que que eu faço eu pego o meu perfil standard que é esse aqui que a gente tem a gente pode configurar qualquer um deles mas eu pego o standard porque o standard ele tem o contraste em zero a saturação em zero e a tonalidade de cor em zero e eu pego só nitidez da câmera que é uma coisa que eu não gosto das câmeras aqui não é a nitidez padrão se a gente entrar aqui ó no info se a gente clicar em info a gente reseta o efeito em pessoal para a gente ajustar a gente vai usar esse dial aqui de cima e a gente se a gente girar lá para o lado eu tiro normalmente toda a nitidez da câmera daqui não porque esse processamento de imagem com essa nitidez digital que é aplicada ao arquivo normalmente ela não fica muito bonita porque fica com as bordas brancas o nosso arquivo e fica bem feio que assim fica bem bem digital a gente nota que tem um tratamento muito forte ali da própria câmera por isso que eu normalmente no meu perfil personalizado eu só baixo todo o nível de nitidez e eu deixo ou tá aqui para vocês e eu deixo o contraste em zero padrão a saturação em zero padrão e a tonalidade de cor em zero padrão porque que eu deixo padrão porque a que não pessoal ela já tem uma imagem pronta direto da câmera nesse perfil mais standard muito boa já me atende muito bem e na maioria dos casos quando a gente tá filmando escuro claro com verde várias tonalidades de cores diferente é o perfil que me atende melhor eu realmente só tiro a nitidez para não parecer que foi algo muito manipulado em pós e pessoal como eu falei esses aqui são os filtros criativos da câmera normalmente não sou isso eu uso manual e se eu quiser fazer um color grading alguma coisa mais criativa eu faço dentro do software e uma última informação pessoal voltando aqui a gente pode clicar aqui para voltar uma última informação é para a gente dar o rec na nossa câmera normalmente a gente pode configurar para o botão de disparador dá o rec mas no caso mais comum das câmeras vocês vão achar um botão dedicado de rec normalmente das que anos é aqui atrás da sony a gente tem um botãozinho vermelho com uma bolinha em algum lugar e só para vocês verem quando a gente aperta o botão de rec essa bolinha que a gente não pode mais mexer nas outras nossas configurações a gente só pode mexer em chan ter abertura e iso e o servo e o foco mas uma vez setado o nosso tipo de foco aqui tá pontual eu não posso mudar meu ponto de foco quando eu tô gravando eu tenho que parar de gravar vim aqui no meu que de novo mudar o meu estilo de foco para para traquear e aí se eu dou um rec ele loca mais uma vez a câmera e eu posso só utilizar o outro tipo de foco mesma coisa com as belas não me permite mudar frame rate mesma coisa tudo que é dentro deste menu aqui do que pessoal a gente não pode mudar uma vez que a gente apertou o botão de rec a gente tem que parar de gravar e alterar as configurações o que é bem comum não pensem que vocês vão gravar duas horas ininterruptas não a gente vai setar nossa câmera em eventos por exemplo para pegar um take às vezes às vezes eu quero um take que eu sei que eu vou fazer um motion então vem aqui certo aqui em 60 quadros por segundo vem aqui no meu chate aumenta ele para 125 e eu dou o rec faço meu take sei que não vou usar mais nada em slow motion volto aqui altera uma configuração para 24 quadros volto aqui coloco meu chate em 50 e depois dou o rec de novo mas é isso pessoal de básico eu tentei manter breve para esse vídeo não se arrastar muito aqui espero que vocês tenham gostado se inscrevam no canal e na verdade vamos voltar a falar aqui de frente para vocês me verem para a gente se despedir mas é isso pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo que tenha sido útil eu já fiz um vídeo desses lá no canal do césar antigo mas eu achava que aquele vídeo estava muito arrastado ele estava muito lento então quis deixar de uma forma um pouco mais dinâmica acrescentar algumas coisas que eu acho importante e mais uma vez espero que vocês tenham gostado do vídeo que vocês tenham conseguindo configurar a câmera de vocês e agora que vocês configuraram é só ir na rua e sair e sair filmando tudo aí para a gente ver como é que vai sair os nossos vídeos depois dessas configurações se vocês gostaram desse vídeo se inscreva no canal deem um like e é isso aí começando 2020 já com um cenário que eu gostei bastante espero que o ano de vocês comecem muito bem e a gente se vê no nosso próximo vídeo mas em geral todos os conceitos que eu vou apresentar nos vídeos de hoje nos vídeos de hoje tem mais um vídeo de hoje não não para vocês será que dá para ouvir que eu consigo ouvir muito bem eu tenho que ver na edição se eu consigo ouvir esses latidos para ver se eu corto esse clipe porque senão daí eu não preciso cortar mais eu posso simplesmente ignorar mas eu não consigo e limpe o fundo de vocês